Olá, sexta-feira vai ser mais um dia de chuva no estado e pode até ter ventos fortes e granizo. As temperaturas vão ficar bem amenas, sem muita alteração. Olha só no mapa as máximas. Na região oeste faz até 23 graus de temperatura em São Miguel do Oeste. Outra região, você agora que mora na região do Vale do Itajaí, 28 é a máxima em Blumenau, bastante quente e 17 de mínima. Também você que mora na região de Florianópolis, na capital, 24 de máxima e 17 de mínima. E ainda sul do estado, Criciúma, máxima de 25 e mínima de 17. Já adiantando o fim de semana, começa com o mesmo tempo que predominou esta semana em quase todo o estado, chuva. Mas sábado à tarde o tempo muda e o sol vai predominar no domingo, que vai ter sensação de inverno. Já está bem na hora da gente sentir aquele clima da estação mais fria do ano, não é mesmo, Paula Alceu? Pois é, o frio mesmo apareceu só no outono, a gente já está com saudades. Amanhã eu volto com mais informações aqui na Central do Tempo.